Meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite aqui nesse jardim maravilhoso. E aí, gente, a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida. Tô aqui, ó, tomando um cafezinho feito no fogão de lenha, ouvindo o galo cantar ali, né, nessa natureza bela. Vim cá fazer mais um vídeo aqui pra vocês. Então, gente, eu falei pra vocês que estaria mostrando a vocês, né, a evolução do fogão de lenha. Então, esse café que vocês estão vendo aqui, ó, acabei de fazer aqui agora no fogão de lenha. Marta, mas ele tá pronto? Vamos ver junto comigo? Ainda não, gente, não tá pronto. Mas olha aí, tá tomando forma, ó. Olha isso, gente. Tá ficando lindão. Agora, ainda não tá terminado. O cafezinho tá aqui quentinho. Olha isso. Ainda tá aqui, ó, a gente puxou a lenha pra trás, porque tá mexendo ainda. E ainda não tá pronto. Gente, eu já fiz bolo aqui, ó. Acei pão de queijo, fiz bolo. Ontem à noite eu fiz um bolo aqui. Vou mostrar pra vocês se a gente tá comendo o bolo ali. Já tá até acabando, olha. Esse bolo aqui, gente, olha isso. Fofinho, ó. Eu fiz lá no fogão. Lá naquele fogão. Olha que lindo que ficou esse bolo. Bolo de canela. Nós já fizemos duas formas. Uma com um e uma com canela. E aí, a gente tá aqui tomando cafezinho até agora, né? E resolvi gravar pra vocês. Pra vocês verem como é que tá ficando o fogão. Hoje tá nublado. Como sempre não, né? Que em vários vídeos meus, vocês vêem mais. É o tempo com sol, né? Mas ainda tá nublado. Porque o primeiro vídeo tava nublado, né? E hoje tá nublado ainda. Primavera chegando, né? E meu jardim já tá lindo, maravilhoso. E eu vou, depois que eu terminar esse vídeo do fogão, eu quero ver se eu faço pra vocês um tour aqui no quintal de novo. Porque tem atualização nova. Tem coisas novas nesta primavera, né? E é isso, gente. Tá ficando assim. Aí, daqui a pouco, eu vou voltar mostrando pra vocês, tá? Nesse vídeo ainda. Eu vou esperar terminar pra poder mostrar pra vocês como que ficou. Ó, o sol quis dar a carinha dele ali, gente. Olha isso. Que beleza. E tá falando pra vocês que tá nublado. E lá vem ele ali, ó. E aí, agora, nós vamos dar aqui uma paradinha. Que nós vamos buscar lenha na mata. Lá naquela mata, lá. Nós vamos lá buscar lenha. Mas eu não vou gravar pra vocês. E aí, meu esposo vai terminar de fazer. Vai ficar todo branquinho assim, gente. Mó! Lindo demais, né? Vai ficar muito bom. E aí, vocês vão acompanhar a evolução desse fogão de lenha. Tá bom, gente? Gente, eu tô preferindo, vocês acreditam? Tô preferindo fogão de lenha do que cozinhar lá dentro no gás. De verdade. Eu tô preferindo mesmo. Mó como é que tá ficando bonito. De verdade mesmo. Porque o gás tá muito caro. Não sei aí onde você mora. Mas aqui tá 110 reais a 115. E é um dinheiro que faz falta, né? Pra quem tá trabalhando assim de bico, né? Então faz falta, né, gente? E é isso, meus amores. Então daqui a pouco eu volto com a evolução deste fogão. Aqui é o fogão. Ó o galo cantando no fundo pra dar o ar da graça. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar, tá bom? Nesse vídeo ainda. Então, meus amores. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E deixa seu comentário. Você gosta de comida feita no fogão a lenha? E é isso, gente. Mas tarde, antes de eu terminar esse vídeo. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Talvez eu mostre minha careta feia também, né? Ultimamente eu nem tenho mostrado, gente. A minha cara feia aqui. Mas vocês já sabem quem sou. Quem não sabe, vai saber. Tá bom? Mas até no final do vídeo eu vou aparecer aqui também. Vocês piscaram e eu já tô aqui, ó. Entrando na mata. Ali, gente, ó. E vou lá buscar a lenha. Tá eu e minha galerinha ali, ó. Meu marido e meus dois filhos. E aí nós vamos lá. Tô atravessando a pontinha aqui agora. E nós vamos lá buscar a lenha, gente. Depois eu vou mostrar pra vocês como que o fogão tá ficando. Aí, ó. Nós vamos lá agora. Ali em cima é um antigo monte que a gente ia. Nós não estamos indo ali mais, não. Nós estamos indo em outro monte que fica do outro lado de lá em cima. Aí tá indo ali a minha galera, gente. Meu celular tá descarregando, tá? Então não vai dar pra mim gravar muito pra vocês. É só que a gente tá indo buscar a lenha. Que é isso, gente. Eu prefiro cozinhar na lenha. E o fogão tá ficando lindo, gente. Tá ficando lindo. Depois que eu mostrei pra vocês essa primeira parte desse vídeo aqui. A gente mexeu mais um pouquinho. E aí a gente vai lá buscar a lenha. E vai voltar. E aí eu vou mostrar pra vocês como que a gente mexeu. E como que vai tá ficando. Tá ficando muito bom. Vai ficar muito bom. Esse lugar é lindo, gente. Esse lugar é maravilhoso. Demais da conta. Pensa que é só nós que buscamos lenha. Olha lá, vindo na frente do meu esposo. Um casal com carrinho de lenha, gente. Todo mundo busca. Ninguém é bobo, né? Só não vou mostrar de perto, tá, gente? Que não pode, né? Já passamos, gente. Até cumprimentei, olha lá. Mas não pode mostrar o rosto, né, gente? Não pode, né? Aí as pessoas busquem, gente. Aqui todo mundo cozinha na lenha. Ninguém tem nada disso aqui, não. A gente cozinha mesmo. A gente quer saber, não. A gente tá economizando pra nós. Nós não é bobo, né? Então é isso, meus amores. Agora nós vamos entrar na mata ali, ó. Nessa mata. Para nós buscarmos a nossa lenha. Vou mostrar lá dentro da mata pra vocês que coisa mais gostosa que é lá em cima. Tá bom? Nós estamos entrando aqui, gente? E aí já mostrei a minha careta feia pra vocês eu bebendo água, né? Vamos entrar. Lá em cima eu mostro pra vocês. Aí, ó. Nós já entramos, gente, na mata. Meu menino já tá até sentado lá na frente esperando. Passou pro outro lado. E olha isso, que lugar mais lindo, gente. Olha isso, que top, ó. Dá um giro pra vocês, ó. Nós estamos no meio do matão, ó. Dali pra lá, gente, já tem casa tão eloteando. Pra quem quiser comprar, né? Ixi, alguém tá rapando gaiola aqui, ó. A polícia quebrou e soltou. Né? Deve ser a polícia, porque... Como assim, né? Olha aqui a pena da ave, ó. Hum, quebraram e soltaram. Aí, eu vou descer por aqui. Gente, vocês lembram do outro vídeo que eu mostrei a lagoa? É descendo aqui, ó. Descendo aqui. Só que nós não vamos na lagoa, não. Nós vamos pegar a lenha. Vamos voltar pra casa. E eu vou continuar mostrando pra vocês o fogão lá, tá bom, gente? Tem uma parte do fogão que vai ficar pra depois, que é a chaminé. Porque nós vamos ter que buscar um cimento pra fazer a chaminé. Ó o urubu voando lá, gente. Olha que lugar lindo. Que paz, ó. Sol, vento, ó. Maravilha. E é isso, meus amores. Eu vou mostrar pra vocês agora, na hora que eu estiver em casa. Lá no fogão de lenha, tá bom, gente? Meu celular tá descarregando. E é isso, meus amores. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e deixar seu comentário. Meus amores, enquanto tiver bateria, eu vou estar gravando aqui pra vocês. Olha o que que eu vou gravar aqui. Essa mata, todinha, tem pé de limão. E limão aqui, você pode colher e levar pra sua casa. É de graça, gente. Olha isso, ó. Olha o limão, ó. Aqui é só um pezinho que eu tô perto aqui. Mas todo lugar ali, ó. Ali é outro. E aí você vai andando e vai encontrando os pés de limão. É muito pé de limão. Tem lugar aqui, ó. Tem lugar aqui que tem 10, 15 pés de limão. Aqui é um pé de limão, ali, ó. Ali é um. Aqui girando é outro. E com fruta, hein. Com fruta. As pessoas vêm cá e levam sacoladas. Sacoladas. Aqui é outro, ó. Com fruta, gente. É com fruta mesmo. Você pode vir cá. Agora, ó. Já tá acabando, tá vendo? Que o povo vem e leva. Mas aí você vai andando. Você vai infiltrando dentro da mata. E você vai só encontrando pés e mais pés de limão. Quanto mais vocês andarem. Quer ver? Vou andar mais um pouquinho aqui pra vocês verem. Que é folha, tá, gente? Esse barulho é folha. Eu vou andar mais um pouquinho. Os meninos estão ali catando a lenha. Mas o pai deles... E eu vou andando aqui pra vocês verem. Que vocês vão encontrar mais e mais. Esse aqui eu acho que é um pé de acerola, ó. Esse aqui é um pé de acerola. No meio do mato. Olha isso, gente. Vocês vão andando. Vocês vão encontrando, ó. Pé de limão. Esse aqui já tá vazio, ó. Ali, ó. Pé de limão. Com fruto. Tem fruto ainda, ó. Ó o limãozinho, ó. Mas esse aqui já tá até mais vazio, ó. Esse aqui também tá mais vazio, ó. Mas ainda tem um ali ainda. É porque as pessoas vêm e levam mesmo. Olha só o tanto de pé de limão. O que você faria nessa mata? Você levaria limão pra você? Então eu vou tá catando alguns pra levar, né. Porque eu não vim pra ajudar a pegar a lenha. Eu vim pra gravar pra vocês. Aí, ó. O pé de limão já tá vazio, tá vendo? Vocês vão entrando, vai andando. E vai encontrando os pé de limão. É perigoso encontrar também os búfalos, né. Porque daqui pra lá você vai sair lá na lagoa. E aí você pode encontrar búfalos também aqui, né. Espero que a manada não esteja aqui perto. E aí eu falei que eu não ia gravar mais. Ia gravar em casa. Mas em casa, chegando lá, eu ponho pra carregar. Pra terminar o vídeo pra vocês. Vocês vão andando, vão andando. Como não quer nada aqui. E aí vocês vão encontrando pés e mais pés de limão. Eu tô andando só pra vocês verem que eu não tô mentindo, tá bom, gente? Aqui é mais um pé, ó. De limão. Olha isso. Tá vazio já. Aí eu dito pra cá o pé. Viu, gente? É muito. Ali tem outro. Na minha frente aqui tem outro, ó. Gente, é muito pé de limão. Já tão vazio. Olha aqui no chão, ó. As pessoas vêm cá, ó. Tá vendo? Cai pro chão afora, ó. É lugar de abundância de limão. E é isso, gente. Eu não vou aprofundar mais. Senão eu vou achar os búfalos aqui pra frente. E eu não quero achar eles, porque a lagoa deles é mais pra frente. Outro dia a gente vai na lagoa e grava pra vocês, tá bom? Então é isso. Daqui a pouco eu volto. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu encontrei também ameixa lá, né? Eu trouxe essa muda aqui pra plantar. Vou plantar pra ver se vai nascer. Não sei se planta é assim. Vamos ver, né? Vou plantar. Agora, meus amores, vou mostrar pra vocês como é que tá ficando o fogão. Olha isso, ó. Tá ficando bonitinho, né, gente? Aí, eu já arrumei as lenhas aqui de baixo. Sobrou lenha. Aí, eu coloquei aqui, ó. Onde eu colocava antes, né? E armazenei um pouco aqui de baixo pra usar. Então, gente, tá ficando assim. A gente vai ter que fazer a chaminé com cimento, tá, gente? Primeiro nós vamos cimentar pra depois pintar. Então, meu esposo ainda vai lá no depósito buscar o cimento. Então, eu vou finalizar esse vídeo sem terminar essa chaminé. Aí, o fogão ficou assim, ó. Que bonitinho. Por enquanto, ele tá assim. Olha. Aí, acabou. Essa argamassa nossa acabou. Tá? E aí, a gente colocou aqui, tá vendo? Umas chapas de ferro aqui, ó. Ali. E aqui, ó. Tá vendo? E ficou assim, gente. Aí, tá ali a panela de pressão. Tá ali um copo de fazer café, né? E o forninho. E aí, ficou assim. Então, eu espero que vocês estejam gostando, tá? Quando finalizar ali, ó. Aí, eu mostro pra vocês como é que ficou. Aqui tá ventando bastante. E é isso, gente. Um grande beijo no coração. Eu espero que vocês curtam bastante esse vídeo aí, tá? E me diga o que vocês estão achando do fogão de lenha. O que é que você faria? Tá bom? Faria muita comida? Muitos bolos? E é isso, gente. Beijo, beijo, beijo. Não esquece de se inscrever no canal. E me acompanhe também no Instagram. Ok? Bora lá. Eu já tô indo.